Vou te ensinar um truque pra ir na net como o tempo. At tá aqui na ponta, tá vendo? Então ele é mais preciso, ele é mais específico. E nós utilizamos at quando a gente vai falar de horas, noite e períodos que envolvem um feriado, não só aquele dia do feriado. Por exemplo, at two o'clock, at night, at carnaval. Então é o período que tá envolvendo o carnaval. Tá vendo que o on, ele tá um pouquinho maior aqui, né? Então ele é um pouco mais abrangente. Ele não é tão preciso quanto o at. E nós utilizamos on quando a gente vai falar de dias da semana, finais de semana em inglês americano e datas com nome ou sem nome. Como por exemplo, on Monday, on the weekend, on May 1st. Uma data que tem nome, por exemplo, Christmas. A gente sabe que Christmas Day, o dia de Natal, é 25 de dezembro, né? Isso todo mundo sabe.